Veja gente, eu quero abraçar todos que estão aqui no canal, o Júnior Chimenez, um milhão de amigos e ao mesmo tempo a verdade se diz aqui, parabenizar o prefeito de Curatá, Ronilson Oliveira. São poucas as pessoas que tem coragem de dizer a verdade, de não aceitarem a média que fazem com o povo. Reuniões iguais a esta, que aconteceu agora no final do mês de junho, no Centro Pastoral de Guaraceaba do Norte com o secretário de Agricultura do Estado, Salmito Filho Deputado, onde reuniu vários prefeitos, agricultores, com aquela história de que vai trazer melhorias para a agricultura, todo ano acontece, em todos os governos acontecem. Mas são poucos os que falam a verdade e que tem coragem de fazer reivindicações. Nós vamos colocar no nosso canal agora esse discurso do prefeito Ronilson, que inclusive foi muito feliz e ao mesmo tempo demonstrou ser um cara que tem gratidão, porque ele demonstrou gratidão que fez ele crescer, que é a agricultura. Quando diz eu vou falar como agricultor, não é como prefeito. Foi a agricultura que fez ele chegar onde ele chegou. E ele mais do que ninguém tem que levantar essa bandeira. E parabéns, você demonstrou ser grande, ser inteligente e principalmente o verdadeiro papel de um líder, de falar a verdade no lugar onde às vezes a mentira é o que mais cabe. Porque esse tipo de reunião que aconteceu em Guaraciaba do Norte, onde esteve presente o prefeito de Guaraciaba e vários prefeitos, acontece todos os anos, por todos os governos do estado do Ceará e pouco se faz. Agora anotem e escrevam cada palavra que foi dita pelo Ronilson. As denúncias que ele fez, a demanda, a cobrança, para que mude e dê a devida condição e chega de discurso, chega de conversa. Vamos colocar agora no canal, hoje, no dia 1º de junho de 2020, para daqui a uns anos, se Deus quiser, nós olharmos e dizermos o seguinte. Alô, Salmito! Alô, governador do Ceará! Olha aí, ó! Isso aí foi cobrado. Ou então, no ano que vem, quando fizeram outra reunião, daquilo que foi demandado, daquilo que foi cobrado, pelo prefeito lá de Curatá, Ronilson, daquilo que foi falado pelo prefeito lá de São Benedito, o Saúl, com relação à documentação, o que é que foi feito? Vamos ouvir aí o discurso do Ronilson, do prefeito de Curatá. Parabéns ontem a 10 para você, Ronilson. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Eu vou cumprimentar aqui, em nome do arbitrião, do Anaí, do secretário, do deputado Salmito, cumprimentar a todos aqui, que faz parte aqui do evento. Eu não quero ser bem, eu juro que vou ser bem breve aqui, nas minhas palavras. Vou falar não como prefeito, sim como agricultor. Não quero mencionar nós, porque já foi falado, de todas as autoridades que aqui estão. Estou vendo também aqui por aqui o Carlos, o gerente do Corpo do Nordeste, São Benedito, obrigado, Carlos, pela presença. Quero dizer para vocês que é uma alegria estar aqui participando deste importante momento. Eu quero trazer aqui umas duas, os dois pedidos que aqui é o nosso secretário Salmito, como agricultor. Eu quero falar aqui como agricultor, esquecer que eu sou prefeito, que eu sei da dificuldade que enfrenta o agricultor aqui da Serra da Ipiaparro. E são diversas dificuldades que a gente enfrenta, que os agricultores enfrentam. mas eu queria aqui fazer dois pedidos ao secretário Salmito, já que eu me encaixo como agricultor e como comerciante de hortaliças, principalmente na comercialização aqui estadual, porque também nós temos a comercialização interestadual, que fornecemos Piauí, Maranhão. E eu peço ao secretário que lute, lute pela assistência aos agricultores da nossa região, já que a principal atividade econômica da nossa região é a agricultura. O nosso município de Croatá, a principal atividade econômica, mesmo tendo 50% do território sem sertão e 50% serra, a principal atividade econômica ainda é a agricultura. Então nós temos que olhar pelos agricultores, não do meu município, e sim da nossa região. A agricultura, secretário, ela move a Ipiaparro, mas nós não temos respeito na hora da comercialização, principalmente quando você adentra o SEASA do nosso estado. Você paga uma taxa abusiva para usar o SEASA. Tem um desrespeito de tanto ladrão naquele lugar. Nós merecemos uma segurança, nós merecemos uma estabilidade na hora de comercializar os nossos produtos da Ipiaparro. Não adianta se produzir e não ter aonde se comercializar. Então isso é uma questão que tem me preocupado muito na Serra da Ipiaparro, é a gente ver diversos agricultores quebrando sem condições financeiras para poder trabalhar. Não adianta nós vir aqui e fazer um bonito discurso, como falou o doutor Guavaí, e não colocarmos em prática. Nós temos que colocarmos em prática, nós temos que trazer as instituições bancárias para dentro da agricultura, para que as pessoas possam adquirir recursos e fazer os seus investimentos. O prefeito Saúl foi muito feliz quando falou sobre a questão dos agricultores. a maioria não tem documentação pública. Eu mesmo sou proprietário de uma fazenda aqui no município de Ibuaraciaba e ela é uma escritura particular. Se caso eu precisasse fazer um financiamento, aquela escritura particular para mim não me serve de nada. Então é assim, eu acho que o secretário, como deputado, como uma grande influência no Estado, eu tenho certeza que o senhor pode ajudar os agricultores aqui da nossa região. E o senhor ajudando os agricultores da nossa região, você vai estar ajudando a principal fonte econômica da Ibuapapa. Pode ter certeza, secretário. E veja essa questão do fornecimento das pedras lá do Ceado. Os comerciantes sofrem com isso. Os comerciantes sofrem ao comprar os produtos aqui na serra. Os agricultores, muitas vezes você produz uma horta, uma horta de tomate, eu quero falar aqui um linguajar bem prático, que é o que os agricultores entendem. E quando você vai vender, não tem um preço. Nós não temos uma comercialização. Nós não temos um comprador. Nós temos levadores. Levadores. Você leva e se apurar de alguma coisa. E se não apurar, não dá nada aqui. Então, assim, por isso, nós não temos como crescer. Nós temos como crescer quando nós tivermos uma comercialização. Eu vou plantar os tomates, eu vou produzir e vou vender essa caixa aqui de preço X. Assim, nós vamos ter um crescimento na agricultura. Enquanto isso não existir, nós vamos ver agricultores sendo penalizados, vendendo o que tem para pagar o que deve. Outra coisa muito importante é a assistência com agrômodo. Técnicos agrícolas visitando os produtores. Aqui na Serra, nós não temos. Nós temos as lojas vendendo o seu produto. Eles estão mais do que certos. Eles colocam agrômodo para vender o produto deles e está na horta. Muitas vezes, você tem um produto a quase custo zero. Mas aquele agrômodo que está lá, ele está para vender o produto da loja que custa um absurdo. Então, é assim, eu acho que vindo aquela pessoa que tem experiência, um agrômodo que tem experiência, um técnico agrícola que tem experiência, ele vai repassar o produtor o produto que ele realmente tem que usar a um custo bem mais baixo. Às vezes, isso é até custo zero. Você tem produtos aí que saem custo zero e que resolvem o problema da produção agrícola. Minha palavra só era essa, secretário, é pedir apoio aos agricultores. O que eu citei aqui foi alguns exemplos do que agricultor precisa e que a gente põe em prática tudo isso que a gente tem falado, não só nos eventos aqui do município de Guaraciaba. Em Croatá, a gente já fez eventos, vários eventos, né, secretário Jonas, relacionados à agricultura, e que a gente põe em prática para que a gente possa realmente trazer uma solução para os agricultores dos nossos municípios. Uma salva de palmas aqui a todos os agricultores, a todos os estudantes, a todas as pessoas que defendem a classe da agricultura. Essa classe merece respeito. Um abraço a todos. Parabéns, 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 parabéns mais uma vez ao Ronilson. Então, está gravadinho, está publicado agora e olha, quem quer a agricultura sendo valorizada, indignado como eu, compartilha esse vídeo, tá? Faz esse povo ter voz dos nossos agricultores que não estão trabalhando, não é porque querem, não, que eles são apaixonados pela agricultura. É porque o governo faz só média. É só uma conversa fiada. Vamos ver até quando eles vão levar esse papo aí, fazendo essas reuniões em várias regiões do Estado para chamar a atenção dos agricultores, dizendo que estão fazendo alguma coisa e não fazem nada. O Ronilson, prefeito de Croatá, que falou como agricultor, foi muito feliz quando falou dos problemas e ainda deu a solução. Vamos ver se o governo do Estado vai atender as demandas, vai ouvir as demandas, as cobranças, as sugestões que o prefeito de Croatá deu aí. Aí eu digo, agora sim, vamos ver, para vocês verem como é só uma média. Hoje é o dia 1º de junho de 2023. Está gravado, tá? Então, veja aí, essas reuniõezinhas aí com agricultor, com prefeito, fazendo esse papo aí, todo ano tem, todo governador faz e os agricultores cada vez mais abandonados. A situação é pior do que tudo isso que foi denunciado pelo prefeito de Croatá. Parabéns, Ronilson. Parabéns. Você está demonstrando que é um líder de verdade, que não está aí para ficar puxando saque de governo, para ficar escondendo e botando o lixo debaixo do tapete. Parabéns. Vamos aguardar. E o povo de Croatá tem que lhe dar total apoio ao povo da serra, porque você defendeu, sabe o quê? A maior fonte de renda da serra e de todo o Estado do Ceará, que é a agricultura, que não tem o devido valor. Valeu.